Quer saber um jeito muito diferente de marcar, de fazer uma postura muito diferenciada na marcação que vai te ajudar demais na hora do 1 contra 1 ali, na hora de dar o bote? Então fica ligado nesse vídeo que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Tamo junto? É nóis! Qual é a rapaziada ligada no caldo da R-Pitzal? Tamo de volta, meu parceiro, com mais um vídeo. Mais uma vez aqui na quadra, mais uma vez aqui na quadra Vila Rica, dando essa moral pra gente. O endereço e o telefone vai estar aqui na descrição, se você quiser marcar sua peladinha, participar do seu campeonato aqui na quadra, é só conferir aqui embaixo. Tamo junto? E a rapaziada do outro que eu queria falar com vocês é o seguinte, vamos começar um projeto aqui nesse BR-Pitzal agora, até o final do ano. Por quê? Porque tamo com 214 mil, eu acho, inscritos, se eu não me engano, e eu quero chegar nesse 300k até o final do ano, rapaziada. Então vocês vão me ajudar nesse projeto, no hashtag BR-Pitzal 300k, vocês vão me ajudar nisso. E qual que vai ser o desafio de vocês? Eu vou relembrar esse desafio todo vídeo, então eu vou soltar um desafio pra vocês todo vídeo, tá? E no desafio desse vídeo, que possivelmente vai ser o mesmo desafio em todos os vídeos, que é você divulgar pra um parceiro seu ou em algum grupo do WhatsApp que você tenha, compartilha esse vídeo lá, porque esse é meu desafio pra vocês, pra gente chegar no 300k até o final do ano, fechado? Conto com vocês, tamo junto nessa busca, hein? Já aproveita aí, já deixa o seu like aqui e compartilhar, você já vai, né? Porque já vai fazer o desafio que o pai tá colocando pra vocês, fechado? Se cumprir o desafio, tira print, manda pra mim lá no Instagram, que eu vou repostar lá quem fizer o desafio. Tamo junto? É nóis! E no vídeo de hoje, rapaziada, eu postei aquele vídeo dos dribs do pivô. Depois vocês pediram pra fazer o dribs de ala, eu fui lá e fiz também. Só que aí muita gente ficou comentando depois, ah, Billy, faz os dribs pra fixo também. Aí eu fiquei pensando, dribs pra fixo? Eu acho que isso não encaixa muito bem, porque é um pouco perigoso se o fixo ficar fazendo dribs lá atrás, né, pá? Então eu preferi não optar por ensinar dribs pra fixo, tá? Eu acho que é mais seguro assim. Só que pra superar a necessidade dos fixos aí, que acompanham o canal e que querem vídeo também, eu vou trazer um vídeo hoje sobre marcação. E é um vídeo que vai ajudar vocês a ter uma postura de marcação muito diferenciada. É uma postura muito diferente, que eu aprendi com dois parceiros meus, inclusive. Meu parceiro JP e meu parceiro Conde, que eles fazem muito e eu comecei a aplicar também e vi que é muito legal, ela é muito interessante e te ajuda em vários aspectos. Então hoje eu vou te ensinar uma das melhores posturas de marcação que você pode ter. Fechado? Fica ligado nesse vídeo que eu tenho certeza que você nunca viu isso em lugar nenhum no YouTube. Fechado, papai? Tamo junto! Então, rapaziada, como eu falei com vocês, esse vídeo aqui é em conjunto com meus parceiros com as JP, porque eles me passaram a visão do porquê que eles gostam desse posicionamento, dessa postura, né, pra marcação. E eu comecei a aplicar também e vi que realmente ajuda. Então, rapaziada, basicamente a postura, a postura de marcação vai ser normal. Então, igual meu parceiro Conde falou, ele prefere a marcação com o pé na frente e o outro atrás, que é básico. Só que nesse posicionamento, você pode ficar um pouquinho mais de frente. Por quê? Porque a postura é a postura da mão no chão. Então, por que a gente vai colocar essa mão no chão? Porque ela vai ajudar a gente de várias formas. Só que você não vai colocar a mão no chão, vai ficar assim, esperando, porque isso não funciona e não é usual. Mas na hora do jogo, na hora de posicionar, você vai chegar no bote. Quando você chegar, você põe a mão no chão e faz a base. Isso te ajuda por quê? Porque isso te dá mais equilíbrio. A mão suja como seu terceiro apoio aqui. Então, você vem no posicionamento, bate a mão e espera. Então, isso te dá mais equilíbrio, por quê? Você abaixa o seu centro de gravidade, então você tem mais equilíbrio. E você estando com essa mão baixa, você estando com esse corpo baixo, você gera muita dúvida no marcador. Primeiro, porque ele não vai esperar que você marque desse jeito, porque é uma forma muito diferente, muito nova de marcar. Então, ele vai ficar muito em dúvida do que você realmente pode fazer. E você vindo com essa mão no chão também, quando você coloca essa mão aqui, você tira a possibilidade dele tentar chutar a bola por baixo das suas pernas. Então, vai ser menos uma possibilidade que o atacante vai ter contra você. Então, o cara recebeu a bola, você já chega, já põe a mão no chão e já fica posicionado. E além disso, por que ajuda essa mão no chão na marcação? Quando você coloca a mão aqui, fica na base, te facilita muito a dar tanto a alavanca para cá, para tentar dar o bote. Tanto te facilita também a dar a alavanca para o lado de cá. Então, quanto mais baixo você tiver, mais mobilidade você tem para dar o bote. Se eu estou em pé, o bote que eu dou é aqui. Se eu estou abaixado, o bote que eu dou é aqui. Então, você ganha mais, porque você está mais baixo, tem mais equilíbrio, então você ganha explosão para fazer esse bote. Então, o posicionamento vai ser esse. Na verdade, é uma preparação para o posicionamento padrão que a gente conhece. Então, é você voltando para trás, põe a mão no chão e faz a base. Aqui você janta ele desse lado ou desse lado. Então, basicamente, rapaziada, essa que vai ser a preparação para a nossa marcação. Para mim, funcionou muito bem essa postura. Eu acho uma das melhores, porque me ajuda muito. Eu que tenho pouca mobilidade. Quando eu já venho preparado, pré-disposto a colocar essa mão no chão, ela já me dá uma base muito boa. Eu já fico muito equilibrado. E o jogador de ataque fica completamente na dúvida sobre o que eu posso fazer. Então, eu gosto muito. Se você achou curioso, experimenta para você ver se você gosta. Deixe seu comentário aqui embaixo se você já conhecia esse estilo de marcação, esse posicionamento, essa postura. Se você não conhecia, testa e me fala aqui nos comentários se você gostou, não gostou, aprovou ou não aprovou. Porque eu estou usando, meus parceiros aí, JP e Conde, também usam. E são marcadores excelentes. Então, eu acredito que funciona. E eu vou treinar cada vez mais para me aprimorar e ficar cada vez melhor nesse posicionamento da mão no chão da marcação, papai. Aqui, ó, mão no chão, ó, jantou de um lado e jantou do outro. Fechado? Tamo junto. Não esquece do desafio para vocês, hein, BR Futsal 300K. Compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo ou pelo menos um grupo no WhatsApp. Tamo junto. E manda para mim lá que você cumpriu o desafio. Manda o print para mim que eu vou repostar lá no Instagram. Tamo junto. BR Futsal está na área, hein. Compartilha, deixa o seu like e tamo junto. Melhor a marcação em fixo. Pediu o vídeo, fiz para vocês. Heróis.